Olá, Anaísa Sá aqui. Nesse vídeo é um vídeo especial para a semana de lançamento do meu e-book Saia do Vermelho, como pagar todas as dívidas e ainda sobrar dinheiro para pagar as contas. É um e-book que estou lançando esse mês e eu tenho certeza que é um livro, um e-book, um livro digital que vai vir muito para poder abrir a mente e o entendimento de muitas pessoas. Enfim, eu quero ir ao vídeo. Primeiro eu quero dar as boazinhas para você que está aqui. Que bom que você entendeu esse projeto, essa ideia. Nesse vídeo eu quero falar sobre o desejo de riqueza. Nós sabemos que esse desejo de riqueza é desperto em nós logo cedo, mesmo ainda quando nós somos crianças. Há aquele desejo ardente, aquele desejo de ganhar dinheiro, de ter dinheiro, de poder você ter o seu dinheiro ali para poder fazer as suas coisinhas. Mesmo criança comprar uma bala ou comprar um lápis, uma caneta que ela deseja e muitas vezes nossos pais não tiveram, não tem condição. Mas nesse vídeo eu quero falar justamente sobre isso, sobre desejo de riqueza. E eu quero dizer que você tem que aprender a ganhar dinheiro. Sabe por que nós temos que aprender a ganhar dinheiro? Porque quando nós somos crianças, que quando nós dizemos assim, ah, eu quero dinheiro. O que é que, a primeira coisa que nós ouvimos dos nossos pais, o que é? Vá trabalhar. Quer dinheiro? Vá trabalhar. E se cria uma crença dentro de nós, isso fica automático dentro de nós. Se eu quero dinheiro, então tenho que trabalhar. Se eu quero ter riqueza, então vou ter que trabalhar duro. Não é isso? E eu quero dizer para você que ganhar dinheiro não tem nada a ver em trabalhar duro. Não tem nada a ver. Uma das razões pelas quais os pobres ficam mais pobres, as pessoas de classe média permanecem na classe média e os ricos ficam cada vez mais ricos, é o assunto dinheiro, que não é ensinado na escola. Não é ensinado na sala de aula. Isso continua até os dias de hoje, nos tempos remotos até o dia de hoje. As escolas, elas concentram nas habilidades acadêmicas e profissionais, mas nunca nas habilidades financeiras. E é algo que a gente tem que estar refletindo, porque é algo que está dentro de nós e há uma importância muito grande no fato de nós aprendermos sobre vida financeira, ter habilidade financeira. Porque o que é que acontece? Se nós não aprendemos sobre finanças, como administrar o dinheiro, como ganhar mais dinheiro, como receber mais dinheiro, a vida das pessoas, nossa vida acaba sendo o que? É aquela bola de neve, porque as pessoas recebem dinheiro, podem até trabalhar duro, ganham bem, mas se não tem educação financeira, se não sabem administrar, elas vão continuar obtendo dívidas, porque elas não têm uma mentalidade, não têm uma educação para administrar dinheiro. Simplesmente elas ganham e gastam o que ganham. Não têm a educação de investir, não têm a educação de ir além, além daquele mundo que eles foram ensinados. A falta de dinheiro é a raiz de todo o mal. Quem não ouviu essa frase? Muitos de nós ouvimos dos nossos pais. A falta de dinheiro é a raiz de todo o mal. Já eu digo que isso não é uma boa compreensão. A falta de dinheiro, sim, é a raiz de todo o mal. Quantas famílias, quantas pessoas nós nos conhecemos que vivem uma vida defasada, uma vida sofrida, justamente porque não têm dinheiro. É isso que eu quero dar esse entendimento para as pessoas nesse e-book. Que o dinheiro não é a raiz de todo o mal. Pelo contrário, a dinheiro é bênção, é desejo de Deus sua prosperidade. Deus deseja sua prosperidade. Está lá nos livros de Salmos, na Bíblia, que Deus deseja a prosperidade dos seus filhos. A própria Bíblia diz que Deus é dono, se você crer nisso, Deus é dono do ouro e da prata. Deus é dono do ouro e da prata. Então, ele pode, nós podemos, melhor dizendo, termos o que quisermos. Mas aí vem a mentalidade que o dinheiro é a raiz de todo o mal. E eu digo para você, a falta de dinheiro é a raiz de todo o mal. Tem outras pessoas que dizem assim, ah, eu não consigo comprar isso. Não dá para comprar isso. Sabe qual é a resposta dos ricos quando uma pessoa vem com essa mentalidade, ou vem com essa pergunta, ou com esse pensamento? Eles não dizem, não dá para comprar isso. Eles dizem, o que eu posso fazer para comprar isso? A mentalidade de riqueza é essa. O que eu posso fazer para comprar isso? Sabe? O rico pensa assim, que o meu cérebro, o cérebro fica mais forte cada dia. Ele exercita o seu cérebro para ganhar mais dinheiro, para ver formas de ganhar mais dinheiro. É o pensamento. Sabe? Quanto mais forte fica a sua mentalidade, quanto mais forte fica o seu pensamento, mais dinheiro você ganha. Mais dinheiro você ganha. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer liberdade financeira? Vou dar cinco dicas aqui, quatro dicas aqui, para você realmente alcançar a sua liberdade financeira. Como ganhar dinheiro então, Anaísa? Se trabalhar duro, não tem nada a ver com ganhar dinheiro. Primeira coisa, para você obter a riqueza, obter o desejo de riqueza e correr atrás da riqueza, de ter dinheiro, de ter liberdade financeira, liberdade de vida, né? A primeira coisa que você tem que decidir é querer ter dinheiro. Porque muitas pessoas têm aquela crença dentro delas, elas não querem, muitos dizem assim, não, eu só quero o básico. Não, você pode mais. E você pode correr atrás desse mais. Então, decida querer. Eu lembro que quando eu decidi isso na minha vida, eu corri atrás. Eu fui buscar conhecimento. Quando eu descobri que eu virei a chave, que o segredo estava no conhecimento, eu corri atrás. Então, primeira coisa, deseje. Decida querer ter dinheiro. Segundo, desejo ardente. Busque isso no seu coração, que isso gere um sentimento foda dentro de você, que você corra atrás desse desejo, que crie esse desejo ardente dentro do seu coração. Que é o que faça te levantar de manhã, que é o que faça te acordar todos os dias. Não, eu tenho foco, eu tenho um objetivo, eu tenho um desejo que me faz levantar todos os dias. Segunda dica, desejo ardente. Terceira dica, esqueça tudo o que você sabe sobre dinheiro. Isso mesmo. A religiosidade, o que você aprendeu sobre dinheiro, o que seus pais lhe ensinaram sobre dinheiro, esqueça tudo o que você aprendeu e comece do zero. Delete, sabe? Então, esqueça tudo e comece tudo de novo. Porque o que te ensinaram foi um bando de pessoas infelizes por não ter dinheiro. Então, se eles não foram felizes, eu também não quero que você seja feliz. Então, eles vão reproduzir isso que eles aprenderam. E, consequentemente, se você não mudar a sua mentalidade, se você não se reeducar financeiramente, você vai continuar reproduzindo, reproduzindo isso com as pessoas que estiverem em sua volta, com seus filhos, com as pessoas que você ama. E não é algo que você faz porque quer, é involuntário, porque está dentro de você. Então, a minha proposta é que você mude essa mentalidade. Então, esqueça tudo o que você aprendeu sobre dinheiro e comece do zero para que você realmente tenha uma outra mentalidade. Tá bom? E o quarto, assuma o sentimento de riqueza. De todos, esse é o mais importante, eu diria assim. Assuma o sentimento de riqueza. Dizendo assim, sabe? O que eu faço para fazer, para ter mais dinheiro? O que eu vou fazer hoje que me aproxime do meu sonho? Você pode determinar o seu sonho, seu sonho é ganhar X, é valor X. Isso é um sonho, sabe? E você pode, cada dia, fazer essa pergunta. O que eu vou fazer hoje para me aproximar do meu sonho? O que eu vou fazer hoje para me aproximar do meu valor? Então, assuma o sentimento. Haja, pense, sabe? Tenha congruência com os seus pensamentos, a fala, ações, atitudes e principalmente o sentimento. Assuma. Não fique mais andando um de coitadinho. Não fique mais andando um de pobre coitado. Ah, porque ninguém me dá dinheiro. Ah, porque eu não consigo dinheiro. Porque isso, porque aquilo. Dando desculpas. Isso são desculpas. Então, a partir de hoje, traga o sentimento. Assuma o sentimento de riqueza, sabe? E para que isso faça toda a diferença na sua vida. Tenho certeza que sua vida não será mais amêndo depois dessas quatro dicas. Quais são as quatro dicas? Primeiro, decida ter dinheiro. Decida. Sabe? Isso já cria algo dentro de você. Segundo, tenha um desejo ardente. Terceiro, esqueça tudo o que você sabe sobre dinheiro. E quarto, assuma o sentimento de riqueza. Tá? Cada dia mais faça alguma coisa que eu te aproxime desse seu valor, desse seu desejo, desse seu sonho, desse seu desejo ardente. Tá bom? Então, era isso que eu queria compartilhar com você. E claro, eu quero muito que você possa adquirir o e-book. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ou se você está vendo esse vídeo porque alguém enviou para você, procura essa pessoa. Mas eu lhe aconselho, eu lhe indico que você comece a pensar sobre dinheiro, sobre a sua educação financeira. E dá um start aí para a mudança, para você começar a experimentar novas coisas, para você começar a experimentar novos horizontes, para você começar a enxergar uma nova realidade na sua vida. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Beijo.